É muito forte a presença de Deus aqui Vamos adorar a sua alegria, amém? Vamos falar assim, Senhor Deus Tentarei os teus louvores Pra tua glória Enquanto vivem, alegria! Tentarei os teus louvores Pra tua glória Desenvolver Sentir a glória Todo tempo voarei Pela lua Pra seu viver O tempo é o seu As fatigas do meu medo Querem conhecer-te mais Fistar o meu amor Não satisfaz o meu Tentarei os teus louvores Pra tua glória Enquanto eu venho Quanto ele Tentarei os pares Trai tua glória Enquanto eu venho Quanto ele doesonei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mãe do time, bando de mim, Tarei no sonho, pago na gole, Mãe do time, bando de mim, Mãe do time, meu sinal é o rosto, Cato na gole, bando de mim, Bando de mim, pago na gole, Cato na gole, bando de mim, Bando de mim, sou o teu, O que você quer dizer o que você quer dizer? Quando eu me venho, quando eu contarei tua história, dá tua glória. Quando eu me venho, quando eu me deixarei. Sou madeira na porta, dá tua glória. Quando eu me venho, quando eu me deixarei. Quando eu me deixarei. Quando eu me deixarei. Quando eu me deixarei. Olha a Deus!